Fala galera, mais um videozinho aqui dentro da Universo Fishing, sei que vocês gostam bastante Vou fazer um geralzinho aqui pra mostrar todo o material que tem Tudo que vocês podem pegar pra traíra tem aqui E é só entrar em contato, tanto pelo Whatsapp ou pelos links do Mercado Livre Vocês podem adquirir todo esse material aqui Fazendo destaque aqui pras iscas da matadeira que chegaram Então tá aqui as sniper, pra quem sempre quis, viu eu usando e não tinha link Agora a gente criou os links aqui do Mercado Livre Então vocês podem comprar, tem as sniper aqui, tem as crank fundo, crank raso, material da matadeira Que também é apoiadora do canal e vocês sabem que é material de qualidade Eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês Então galera, tá aí ó, todo o material das iscas da matadeira Crank fundo, com as melhores cores, olha só essa cor cara Crank raso, tá Pro Tucunaré, pra traíra, pro robalo E aqui as sniper, que são as minhas preferidas São os Zaras, né, iscas de superfície Tem um trabalho aí muito bom, eu já usei muito pra traíra Muito pro Tucunaré e pega demais Aí ó, toda a linha matadeira Vamos pegar uma aqui, uma cor que eu gosto muito Que é essa aqui, olha aí Tá, é uma Zara, uma isca de superfície Com excelente acabamento Uma cor que só a matadeira tem Então aqui embaixo na descrição tem o link do Mercado Livre Pra vocês adquirirem esses produtos aqui Da matadeira, beleza? Qualquer dúvida vocês entram em contato pelo Whatsapp Ou pelo Mercado Livre Que o pessoal aqui da Universo Fishing Vai ajudar vocês, tá bom? Tem também o franguinho matador aí, pra quem quiser Todo o material aqui da Universo Fishing, galera Se não tem link do Mercado Livre Você pergunta no Whatsapp e fala Eu quero tal Eles vão montar o link e vão passar pra vocês, tá bom? Vocês podem ver aí, ó Grubi Girino Bad Line Muita coisa, tá? Iscas grandes, iscas menores Camisas, caixas, varas Todo o material vocês encontram aqui Beleza? Valeu!